Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o dia que eu faço, na verdade eu vou dar uma faxina porque eu não fiz nada essa semana, eu passei mal, eu fui só da cama pro sofá, do sofá pra cama e a casa virou uma bagunça, então eu vou mostrar pra vocês o que eu faço no dia primeiro eu vou tomar um café da manhã, que eu não trabalho sem café Tchau E aí 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 Vida, está pronto, vem. Gente, eu amo também, mas meu marido gosta mais, eu amo, só que eu nem conto, ele que conto. Agora é meio dia, mais de meio dia, né meu bem, meio dia e meio. Só que a gente está comendo agora porque ele estava passando a aula e eu fui trabalhar com ele e a gente não dormiu, fui dormir 7 horas, só que eu cheguei aqui em casa. Ui, gente do céu, acordei agora, meio dia, ficar inchado. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a roupa no arame para bater, enquanto eu vou limpar a casa, porque a minha máquina, ela é, acho que de 8kg, 9kg, não sei. Ela é pequenininha, então ela demora bastante a bater a roupa. Eu sempre coloco para demorar mesmo, sabe? Demora umas 3 horas para limpar direitinho, porque a máquina pequena não limpa direito. Eu não sei se a máquina, meu pai tem uma máquina grande que limpa melhor. Eu não bebo café quente, eu só bebo ele quando ele dá uma esfriada. O marido deixou a torneira pingando, eu tenho agonia de torneira pingando. Então eu vou pegar aqui com vocês. Esse aqui é um quartinho, que na verdade tá uma bagunça que eu tenho que arrumar, porque eu tenho que organizar ali, gente, tá vendo? Meu marido vai arrumar essas prateleiras, só que eu tô achando que tem livro demais, então eu vou separar e vou doar os livros que eu já li, que eu não gosto de livraiar daqui. Não gosto de fazer, e na verdade tem livro que eu já li que eu sei que eu não vou ler de novo, então eu vou dar para outra pessoa ler, que esses livros aqui são cristãos, então eu sei que vai edificar outras pessoas também. Essa impressora eu ganhei da minha amiga, gente, e eu vou dar uma organizada nela, não sei onde eu vou colocar, acho que eu vou colocar aqui nessa mesinha, tá vendo? Aqui é a mesinha que eu estudo, eu já vou deixar para eu colocar ela embaixo, para quando eu for imprimida. E, gente, tem a cama nesse quarto, depois eu quero dar uma organizada com vocês, porque tá uma bagunça ali naquele cantinho. É coisa do Domingo Kids da igreja, que eu também vou fazer um limpa, que eu acho assim, tem feião do lugar. E vou pegar aqui as outras. Eu deixei o negócio cair nesse meu ventilador e quebrou esse pedaço, gente. E não tem jeitinho aqui, eu vou colocar aqui, enquanto eu colocar as roupas lá. Essa aqui é a parte de fora de casa. Essa parte aqui da casa, na verdade, aqui é um quarto. Não tá revocado, eu não sei o que vai fazer aqui. Tá vendo, gente? Não é um quarto, é um cômodo para fora da casa. Mas eu vou fazer alguma coisa aqui. Mas, por enquanto é isso. Deixa eu... A gente tem pé de manga, né? Olha lá. Pé de tudo. Um coqueiro na minha baguncinha que tá. Gente, a cortina eu não vou lavar, porque a cortina eu coloquei para lavar mais as cortinas aqui da cozinha. Eu acho que semana... Semana passada, se não me engano. Olha o barulho das garras, ficou o dia inteiro. Nossa, gente, eu tava dobrando lá e minha unha quebrou. Olha aqui. Olha, quebrou estranho demais. Vou mostrar pra vocês como é que é aqui no quarto. Na verdade, eu não tenho onde colocar, mas... Eu tenho que tirar aquilo ali, que é uma surpresa, né? Deu bem. E eu vou colocar... Eu vou tirar os lençóis. Eu vou lavar o lençol e as fronhas. Seja dia. Gente, tem aqui cinco almofadinhas em casa. E eu só gosto dessa aqui, que é a mais gordinha. Eu deixo ela até diferenciada. Tem alguma coisa assim que vocês gostam também diferente? Um coqueiro. Essa baguncinha ali também, depois eu quero organizar. Eu quero fazer uma limpeza, estilo Marie Kondo aqui em casa. Jogar tudo que é desnecessário fora, sabe? A gente vai como uma praeira demais. Não precisa. Só ocupa espaço e deixa o local feio. Ai, ai. Então, eu vou deixar o lençol e esqui pra lavar depois. Vocês viram que eu coloquei primeiro pra bater as roupas de jeans. Por quê? Porque aqui na minha cidade tá chovendo e hoje resolveu sair o sol. E aí eu resolvi colocar os jeans primeiro, que é o que mais demora a secar. Porque aqui eu não tenho muito arame. Muito espaço. E aí assim que secar eu já... Não, na verdade eu vou bater em outras coisas. Enquanto tá batendo outras, tá secando um pouco. Vou deixar isso aqui lá em cima da cama pra não sujar de poeira. Né gente? Desligar nas luzes. E o sofá eu coloco esses... Na verdade são lençóis. Isso aqui. Eu coloco esses lençóis. Isso aqui não vou tirar agora, por conta que eu vou lavar muita roupa. Não vai dar pra me lavar eles. Então provavelmente eu vou tirar eles só amanhã. Bater eles. Vou colocar o celular pra carregar. Que ele tá aqui picando. Que tá querendo desligar. Vou pegar. Minha mochila. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vai na minha mochila. Que que eu levo pra escola. Na escola na verdade eu faço um curso técnico. Semana eu não fui porque eu tava passando mal. Fiquei só em casa. De casa. Do quarto. Do sofá. Do sofá. Do quarto. Aqui no carregador. Gente. Gente. Quando eu tô passando mal. Eu não gosto de sair não. Porque eu sei que igual quando eu fui pro hospital. A minha pressão. Ela tava. 9 por 4. E eu fui. Só que eu tava passando mal. Era o meu ouvido que tava com a glândula enfermada. Eu não tava sentindo mal de pressão. Sabe? E aí a hora que ela falou que tava mal por 4. Eu tô sentindo. Porque geralmente. Quando eu abaixo assim. Quando eu dar 10 pouquinho. Eu já vou ficando ruim. Dessa vez. Eu tava tão ruim do ouvido. Que eu nem. Sentia. A pressão diminuindo. Nem. Eu vou encaixar aqui. Porque. Eu vou. Vou começar. A filmar com vocês. Galerinha. Com a mão que você deixa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto